Olá, amigos e bifilovers! Oi, galera! Eu tô aqui com o Vinícius, vocês já conhecem ele aqui do canal, ele veio dar um recado legal pra gente. Domingo agora, lá no estacionamento 4 do Parque da Cidade, em frente ao restaurante de Bão, na área das churrasqueiras, vai ter mais um encontro de roedores do Distrito Federal e região. Errei. Lá nas churrasqueiras, onde o povo faz piquenique. É isso, todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode aparecer, quem cria, quem não cria, quem gosta, quem não gosta, adulto, criança, velho. Você pode levar seu bichinho, né, Vivi? E seu lanche, por favor. É, não quero ninguém fugindo do almoço, não. 11 horas, estacionamento 4, no Parque da Cidade de Brasília, Parque Saracubixeque, aqui em Brasília. E... Na frente! 11 horas, estacionamento 4, do Parque da Cidade de Brasília. É pra Brasília em torno, nosso encontro, hein? Infelizmente, é só pra cá mesmo. Ali onde tem o estacionamento, o estacionamento do restaurante Gibão, atrás dele tem a churrasqueira, o povo faz piquenique, pode chegar que a gente vai estar lá. Vocês vão ver o quê? Um monte de doido com caixa, né, Vivi? Um monte de doido com um monte de caixa e com um monte de bicho. Leva seu bicho, leva sua família, leva seus amigos, leva todo mundo que vocês quiserem pra conhecer um pouquinho mais dos roedores. Um monte de gente doida, cheia de gaiola, cheia de bicho, beijando rato. As loucas dos ratos. Cheirando de erbe, é nóis. Pode vir. Se você ver, chega lá. Isso, todo mundo é bem-vindo e tem outra coisa. Quem tem bichinho disponível pra venda e doação também vai levar os animais pra lá. Então se você quer comprar o seu, olha aí, grande chance, hein? E o nosso grupo de pessoas que organizam os encontros são criadores experientes, não só de ratos, gerbis, que são esquilos da Mongólia, hamster, topolino, camundongo, porquinho da Índia, chinchila. Tudo. Tem de tudo lá. Você vai poder tirar dúvidas e escolher o animal que é perfeito pra você. Pois é, conhecer todo mundo, conhecer os animais e aí você vai saber qual que se adapta melhor com a sua vida. Você vai ver muito mais do que apenas os animais expostos. Você vai ter experiências trocadas com pessoas muito legais. Tirar dúvidas, saber um pouco mais, é muito bom. E esses encontros são do Gerbilândia. A gente também tem um grupo no Facebook que se chama Encontro de Roedores DF barra Gerbilândia. Você pode entrar lá e ficar sabendo quando terão os próximos. Obrigado por assistir o vídeo. Dê um like, compartilha com os amigos. Se inscreve. Chama todo mundo. Obrigado. Beijo. Tchau.